Um sucesso excepcional. Foi assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu nesta sexta-feira a ofensiva do Exército contra os grupos armados palestinos na faixa de Gaza. O Hamas não pode mais se esconder. Matamos mais de 200 terroristas, incluindo 25 oficiais. Após a mediação egípcia, Israel e o Hamas aprovaram um cessar-fogo na noite de quinta-feira, que entrou em vigor nesta sexta. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, fez um alerta ao movimento islâmico que governa o enclave palestino. Eu deixo claro para o Hamas que o preço pela violação da trégua será alto, muito alto. Os confrontos resultaram em pelo menos 243 mortes no lado palestino, incluindo 66 crianças e vários combatentes do Hamas e da jihad islâmica. Do lado israelense, 12 pessoas morreram, incluindo um adolescente de 16 anos e um soldado.